Renault Clio duas portas avaliado para o meu caro Lucas do Auto Entusiastas Clio fabricado 2005, modelo 2006, versão Dynamic carro seria de duas portas, carro seria mais difícil de ver nas ruas e com o motorzão 1.6 16 válvulas esse aqui já é flex, tem aí cerca de 115 cavalos quando abastecido com álcool em relação peso potência de 8,4 kg por cavalo, carrinho bem divertido tem bastante torque já nas baixas rotações mesmo sendo um motor multi válvulas a porta está aberta aqui, é um carro bem divertido, ele sobe de giro rápido pneus aro 15, rodas aro 15 ele está há sete anos com o mesmo proprietário, cuidou muito bem do carro fez bastante, muitas manutenções, manutenções importantes como troca de correia dentada, troca de embreagem, troca de vela o step aqui é original ainda com data de 2005 as placas são de 2006, o carro apesar de ser fabricado 5, ele foi a nota fiscal dele é de 2006, do comecinho de 2006 está com o revestimento em couro aqui está em ótimo estado considerando a idade do carro, pequenas marcas bem aceitáveis tem o símbolo da Renault em baixo relevo banco traseiro olha, é difícil ver um carro com essa idade nesse estado de conservação, espelho retrovisor elétrico tem aqui os vidros elétricos, transmissão manual de 5 marchas dupler bag, passageiro aqui para o motorista a buzinha fica aqui no botãozinho também revestimento de couro no volante aqui 91 mil quilômetros tem bastante histórico de revisão, tudo leva a crer que esta de fato é a quilometragem original ele não é o primeiro dono, mas o histórico que ele me apresentou leva a crer, e o desgaste do carro, leva a crer que é a quilometragem original o sistema de som aqui da Renault também, com MP3 ar-condicionado, gelando perfeitamente forro de teto limpinho, não é carro de fumante o carro está limpinho, cheirosinho belo motor 1.6, 16 válvulas, duplo comando acabei de fazer um test drive com o carro, uma delícia de andar coxins, já trocou coxinha de motor, coxinha de câmbio o carro está com uma revisão bem interessante os faróis já estão, esse daqui já está amarelado esse está com infiltração de água, mas são originais bateria, cerca de dois anos de uso aqui reservatório de gasolina o líquido de arrefecimento, está um pouquinho rosado apesar de não parecer aqui, mas está um pouquinho rosado, tem aditivo e é isso daí, gostei bastante do carro agora espero que o meu caro Lucas também goste como ele é do autoentusiastas, se der negócio a gente vai ver esse carro batendo cartão ali na curva AE, na estrada dos Romeiros certo? espero que vocês tenham gostado um grande abraço e até a próxima e até a próxima e aí e aí